André Luiz de Freitas Castro, Márcio Eustáquio Santiago e Eric Bandeira Vai começar o jogo Tomando as últimas providências, André Luiz de Freitas Castro De comandar ele vai precisar Bola rolando Envantamento Vai subindo pra tocar em cabeça o Durval Bola sobrou pro Elano Elano tentou levantamento Linda, bola pro Borges, a chance GOOOOOOOL O do Santos Ed Borges, número 9 Uma enfiada mágica Duas rodadas contra adversários candidatos ao título Thiago Neves tentou o chute pro Ah, Ronaldinho Gaúcho na cobrança do escanteio Do lado direito, arrumou Luiz Antônio Tentou pro Ronaldinho, devolve Neymar Três da tarde pelo lado de Brasília Com comando do Galvão Bueno E a Copa do Mundo De 12 de junho Aposta de bola Ronaldinho levou, trouxe pro pé esquerdo Mais um drible, bateu o Ronaldinho Agora passou a direita do gol No desvio do goleiro O Rafael tocou nessa bola O Ronaldinho foi conduzindo Levando o Durval Também E aí ele driblou, entrou da cena E o Rafael tocou Com a pontinha dos dedos e mandou pra escanteio Por que ele colocou isso pelo lado esquerdo? Exatamente pra tentar bloquear Virou mal o Elano Junior César recupera Tentou a jogada com o Ronaldinho Vem nas divisões de base Tem toda uma relação especial Mal parar David recuperou Tocou no Ronaldinho Clareou pra esquerda Mateu Segura Rafael De novo o chute do Ronaldinho Embora tenha sido colocado Foi no gol Quase no canto Não saiu talvez com a força Que ele estivesse buscando Exemplo daquele anterior Não era tão fácil Luiz Porque tinham dois jogadores Do Santos E a bola estava muito colada No corpo dele É difícil essa bola sair Com tanta força Em cima do Junior César Tem o Pará Do lado direito Tem aquela pedal Renato Levou de presente Pro Neymar Ele ajeitou pro Ganso Tem o Borges livre Devolveu Bolão pro Neymar Tocou por cobertura Voltou pro Neymar Felipe defendeu Agora o Borges Gol O do Santos Outra vez Borges Número 9 Bola do Ganso É o Moradomina Faz o levantamento Subiu E o gol foi do São Paulo Carlinhos para aí Era só acertar o passe Luiz Ronaldinho Aí o Ronaldinho Foi levando Luiz Antônio passou Como se fosse um lateral Ele vai pra linha de fundo Bateu cruzado David Errou Isto é impressionante Ele tentou de pé esquerdo E aí a bola E aí a bola E aí a bola me pareceu Bateu na canela direita dele Vamos ver de novo Olha o David Vai Ele vai parar O pé esquerdo E aí bate na canela direita dele Aí você viu o Neymar Daquela pedala Deixou pro Ganso Botou na frente Pro Borges Devolveu no Ganso Williams De novo Levou o Thiago Põe a bola pro Luiz Antônio de novo Bateu pro gol Defendeu o Rafael E completa o Pará Jogando essa bola pra escanteio De novo com o Luiz Antônio Se apresentando ali na direita É ele tem Tem uma boa Júnior César Ronaldinho e David Dividindo Cruzamento Aí o Léo Neymar Facilidade do Neymar Vai Levitando O jogador do Santos Aí o Neymar Protegeu Fez o drible Que lance do Neymar Que golaço Goooool Do Peixe O time de Brás Ronaldo Angelim Foi a dupla de zaga Que jogou o campeonato de 2009 O final do campeonato brasileiro Inclusive com os dois fazendo gol Luiz Antônio cruzou Sobrou pro Ronaldinho Goooool Do Flamengo Mais uma vez Luiz Antônio foi no fundo Cruzou Rafael falhou E Ronaldinho Não perdoou 20 Adianta pro Neymar Veja que ele teve liberdade Pra pensar a jogada O Eter Tem que apelar Aí saiu o primeiro cartão Aí é indiscutível Né Leão Moura Léo Moura vai pro fundo Fez o cruzamento Tiago Neves Goooool Do Flamengo E vem o Santos Tem mais meus amigos Leão Tocou no Ganso Ganso recebeu Bateu pro gol Tirou Tita da trava esquerda Bom Júlio Se manda Trabalhando com o Ronaldinho Tiago Neves Ronaldinho Tiago Neves Bateu pra desfiou No Durval E o Rafael caiu Pra fazer a defesa Globo A gente se liga em você Que vai começar Dia 12 de junho De 2014 Júnior Tudo certo Vai lá o Ronaldinho Na cobrança do escanteio Partiu pra bola Fez o Leão É bom de ver Neymar Ronaldinho E etc Neymar vai levando Williams na marcação E o X vai marcar o pênalti De Williams no Neymar Aos 40 do primeiro tempo E cartão pro Williams Williams empurra o Neymar Pelas costas No momento que ele entra dentro da área Williams chega na marcação É isso aí Gol 42 minutos Aí a concentração do Elano Autorizado o Elano pra cobrança Partiu o Elano Pé direito Felipe O Elano tentou a cavadinha E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois Elano perde o pênalti Era Bota em profundidade Neymar Dominou Tempo Ronaldinho pra bola Fez o levantamento Desvio Gol O de David Para o Flamengo Ronaldinho na cobrança David O desenho de cabeça O giro perfeito Pra dar um toque Neves vai pra cima da marcação Tentou cruzamento pro David Deixou E aí vem Neymar Borges foi pelo meio Neymar tenta resolver a parada 46 minutos E o Junior César Tá sangrando Ele foi pra tirar essa bola Ele vai mostrar lá pro Pro juiz do Super 5 Tá encerrado o primeiro tempo na vila De um jogo que teve de tudo Inclusive pouquíssimas As faltas né José Roberto Reit Que também contribui Pro Pro desempenho Do Do árbitro Da autoridade Que apita nesse mão Neymar domina Balança o corpo Na frente do Léo Moura Levou pro pé esquerdo Cruzamento A bola passou Na cara do gol Sobra na direita Com o Pará Vai pra cima Frente o Ronaldinho Em 3 Marcando o Ronaldinho Escolha o passe Pro Renato Abreu Que não arriscou ainda Vamos ver agora Renato Abreu Jogou a direita do gol Aí o Luxemburgo Não sei se ele não gostou Se ele lamentou Não ele tava chamando a atenção Deu uma voz Na jogada anterior Que era pro William Se meter na jogada Que o David saiu E criou um espaço Agora o Neymar Já ficou também Neymar vai pra cima Do Ronaldo Angelim Elano pra cobrança Partiu Elano Pé direito Felipe Joga pra escanteio Elano bate essas faltas Independentemente do lado Com essa precisão E com uma Uma série de recursos Olha o Felipe Quase que ele passa Da bola Como no pênalti No pênalti Ele foi quase surpreendido Ela passa Vai sobrar com o Neymar Botou na frente O Neymar A chance do gol Bateu bonito Gol Do Santos David Braz Ronaldo Angelim São bons pelo alto Ronaldinho bateu no chão Neymar ficou com a bola E três na marcação Ronaldo Angelim Se enrosca com o Neymar Juiz pede pro Neymar Se levantar Ronaldo Angelim Dá bronca no Neymar Que xinga O Thiago Neves Domina o Thiago Botinelli pediu Ele rolou pro Botinelli Chegou rascando E jogando essa bola Pra fora o Léo O Juiz tava dizendo Armas Williams pro Ronaldinho Ronaldinho Protegeu Driblou Levou Caiu A louca Fez a falta No Ronaldinho É falta Pro Flamengo Cobrar quase na linha Da grande Agora O Luxemburgo Daqui a pouco Vai ser expulso Mais uma vez O Marcelo de Souza Os jogadores do Flamengo Fazem uma barreira À frente da barreira Do Santos Que tá protegendo O canto esquerdo Do Rafael 22 no segundo tempo É jogo De tirar o fôlego Atenção Ronaldinho Bateu Gol Do Flamengo Ronaldinho Gaúcho Atenção do Williams Tentou o drible Ganhou Pro fundo Williams Escanteio Tá marcando o árbitro O Gustavo Tava bem pertinho O André De Castro Na marcação O Léo Moura Aí o Neymar Levou pro pé direito É impressionante O Neymar A impressão Que jamais vai ser parado Num tipo de jogada Seja quem for o Inas Muito mais legal Muito mais justa Muito mais igual David Ronaldinho tá do lado esquerdo Tiago Neves também Tiago Neves Ronaldinho tá desmarcado Tiago levou Tocou pro Ronaldinho Pro pé direito Bateu Gol Do Flamengo Tentou pro Tiago Neves Adiantou Lindo lance do Tiago Neves Jogou fora Seria mais uma pintura No jogo Inacreditável O Tiago deu um corte monumental No Durval E essa bola passou Triscando a travesqueda Pro desespero do Luxemburgo Paulo Vítio chegou a comemorar O goleiro reserva do Flamengo No momento em que apita André Luiz de Freitas Castro Um jogo pra sempre Um jogo que ficará na história do Campeonato Brasileiro Cinco para o Flamengo Quatro para o Santos O Santos abriu 3 a 0 O Flamengo fez 3 a 3 O Santos fez 4 a 3 E o Flamengo virou A Bateu